Para a minha receita vou usar 5 colheres de sopa de tapioca seca com a hidratada não vai dar certo, vou usar 1 pitada de sal o sal é a gosto, vou usar 1 ovo, vou misturar essa receita é muito simples, deliciosa vou mexendo, agora vou acrescentar 4 colheres de sopa de mussarela ralada vou misturar olha só pessoal, fica assim, bem consistente, vai depender também do tamanho do ovo eu untei aqui a minha sanduicheira com um pouco de óleo agora vou colocar aqui, ficou consistente, daria para modelar na mão, mas não vou fazer isso, vou só fazer isso vou fechar olha só pessoal, está no ponto, vou fazer todos, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, todos prontos olha só pessoal, já ficou pronto muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito, se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu gostar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo